Olá Tolkien Talkers! Sejam então bem-vindos a mais um vídeo do VEDA e hoje vamos falar de Pops, mas... Pops pequeninos. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no meu canal. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, para quem ainda não percebeu, eu e o Cesar somos um pouco, digamos, obcecados pela Funko. A Funko é então uma empresa de figurinhas de coleção. Os itens mais conhecidos deles são os Funko Pops, mas têm então outras gamas. E também temos Pops, mas em porta-chave. Eu não os tenho todos, faltam-me apenas o Gollum Normal e o Nazgul. Esta gama da Funko são os Pop Keychain. Keychain é porta-chaves, chavedinho. No início, a primeira Wave, a primeira linha de porta-chaves do Senhor de Anéis da Funko, incluía apenas três figuras. E vinham assim, eu tenho minhas caixas guardadas, não julguem, vinham em caixas individuais. E os primeiros eram Gandalf, assim. Tínhamos também Aragorn. Estes porta-chaves têm a sua versão em Pop Normal. Neste caso, temos o Pop do Gandalf, normal. E também temos o Pop do Aragorn, que é aquele Pop muito raro em que ele vem em conjunto com a Arwen, que é demasiado caro. E pronto, temos de sonhar que um dia haveremos de ter. Então temos aqui o Aragorn, como Strider, com a capa suja. E Frodo. Estes foram então os primeiros Pops de porta-chaves que houve do Senhor dos Anéis. Depois, mais tarde, todos os restantes foram lançados em saquinhos. Eu vou-vos mostrar em que eles são mistério. Ou seja, vocês têm o saquinho que está dentro de uma caixa. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem para vocês verem. E em cada saquinho desses sai um Pop. Nós não sabemos qual é, mas há um truque, que é se apaparmos o saquinho, nós conseguimos descobrir qual é que é o personagem. Eu tenho muita sorte porque na loja onde eu costumo comprar os Pop, para quem é aqui de Lisboa, quem mora em Lisboa ou perto, temos a casa da BD, que é na freguesia do Lumiar. E eles têm lá sempre, assim, figurinhas expostas, para caso vos calha alguma personagem repetida, podem sempre trocar. Então, desta gama, nós temos outro Gandalf, que só existe em porta-chaves. E neste caso, ele não tem aqui a parte de pendurar. Já agora eu costumo tirar a argola, porque eu tenho-os na estante e ficam muito pesados. Estes Pops, eles são difíceis de se manterem em pé, porque como são muito pequeninos e a cabeça é grande, eles tendem a cair. Este Gandalf tinha-me calhado um repetido e eu pedi então à senhora da loja para trocar. E este Pop é o que vem na caixa grande, onde vêm todos os porta-chaves, é aquele que vem com uma amostra, com um exemplo. E então eu pedi à senhora para trocar, por isso é que ele não tem o porta-chave. Depois temos aqui os restantes Hobbits. O Sam, Mary e Pippin. O meu Pippin caiu, como vos disse, eles são muito frágeis. E parti os pezinhos. Tenho aqui o Bostick para ele estar seguro. E aqui o Mary. Eles são muito difíceis de ter em pé, pessoal. Vamos só assumir, senão vou levar aqui 3 anos e não vamos sair daqui. Desisto. Depois, em seguida, temos aqui o Saruman, que eu adoro. É como eu digo sempre, os maus são sempre muito fofinhos. E depois temos os 3 Pops, digamos, que são invisíveis. Neste caso temos aqui o Witch King, mas quando o Frodo tem o anel colocado e está então no mundo dos Petros, este Pop também já caiu ao chão, já se partiu ao meio e ele partiu um braço. Por isso é muito chato. Temos de ter muito cuidado com estes Pops pequeninos, porque com os grandes isto não se passa. Temos aqui então o Witch King. Vamos deitar. E depois temos o Frodo e o Gollum. Invisíveis. Como disse, falta-me então o Gollum normal e falta-me o Nazgul. E é isto pessoal, por hoje ficamos por aqui, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso VEDA. Este é um tipo de vídeo diferente, é um tipo de vídeo mais leve, mas também faz parte. E para quem gosta de coleções, é sempre interessante ver as coleções dos outros. Eu pelo menos gosto. Por isso já sabem, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso blog e também as páginas parceiras do canal. Podem ajudar-nos tornando-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudando com qualquer quantia monetária e sem compromisso. E também podem comprar livros ou outras coisas ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje ficamos por aqui e espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.